Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal, é o seguinte, a fazenda acabou, todos sabemos, porém, ainda repercute bastante alguns assuntos, principalmente relacionamentos que começaram lá dentro da casa e as pessoas querem saber como está aqui fora. Galera, Gabi Prado, João Zollis também, Luane e Léo Stronda terminaram e vamos saber nesse vídeo aqui como está a relação de Kaique Aguiar e Fernando Lacerda, a mente gata. De quebra, Kaique era a fala de Nádia, né, tem coisa aí, e ainda tem aí uma pequena participação de Silvio Santos nessa história. Então, deixa o seu like para o vídeo, porque esse vídeo serão três vídeos em um, né. Vamos lá então ao que Kaique Aguiar disse. Para começar, ele disse que a rejeição que ele teve foi muito por parte da internet e não do público aqui fora. Fui ao mercado, ao shopping, recepção do público comigo, foi maravilhosa. Tirei muitas, muitas fotos. Não consigo sair na rua direito. Graças a Deus, todo mundo me reconhece. Todas as pessoas elogiaram minha postura. Disseram que fui boa pessoa. Me parabenizaram pelas provas. Vi muita gente que disse que iria votar em mim, mas não entendeu esse 1%. Mas é o de menos. O que importa para mim é sair na rua e o pessoal me abraçar. Crianças tiraram foto comigo. Sobre Nádia Pessoa, ele falou o seguinte. Colocaram a mim como errado. Mas ela me agrediu. Jogou água. Jogou creme. Só viram o Kaique que a perseguiu depois de sofrer a agressão. Muita gente falou que eu não precisava tê-la perseguido. Algumas mulheres ficaram chateadas. Eu peço desculpas para as mulheres que se sentiram ofendidas. Não para Nádia. Porque não acho que eu tenha errado. Estou com a consciência tranquila. E sobre Fernanda Lacerda? Com quem engatou uma espécie de namoro, um relacionamento, um romance. Hoje em dia é complicado, é uma nomenclatura, né? Fernanda ficou um pouco chateada com a repercussão da saída dela. Mas está melhorando. Já nos encontramos depois do programa e conversamos todo dia. Eu dizia que ela era linda por dentro. E que aqui fora sei de onde veio. Porque os pais dela são pessoas maravilhosas. Estamos bem. Indo devagar. Lá dentro era um jogo. Mas o que senti por ela foi verdadeiro. E o que ela sentiu por mim também. Aqui fora continuo sentindo a mesma coisa. Ou seja, né galera? Em outras palavras, eles estão aí seguindo, mas de uma forma mais devagar, né? Até porque aqui fora sabemos que as coisas são bem diferentes. E também tivemos a impressão aí de que Kaique está mais envolvido do que Fernanda Lacerda. Vocês concordam com isso? E para finalizar aqui, vamos falar de Silvio Santos e o que ele disse sobre Kaique Aguiar. Enquanto eu estava lá dentro, Silvio puxava assunto com meu pai e me elogiava. Ele ainda está lá? Que bom. Ele está muito bem lá. E até brincou. Quando ele entrou na fazenda, era o filho do Carlinhos Aguiar. Agora é o Kaique Aguiar da fazenda. Ele próprio falou que criei uma identidade. É pessoal, então aí recebendo elogios, inclusive de Silvio Santos. E como o próprio Kaique Aguiar disse, aqui fora a galera acabou recepcionando ele muito bem. E vocês comentem aqui o que vocês acharam disso tudo, né? Relacionamento dele com a Fernanda Lacerda. As tretas aí, a confusão que teve com a Nádia. Ele disse que não pediu desculpas. E também Silvio Santos elogiando. Hein? Comenta aqui, deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícias dos Famosos. Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.